E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ativando a câmera lá dentro do aplicativo PicPay para estar pagando boletos online Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo as configurações do meu dispositivo, logo em seguida aqui dentro vou vir até em APPs ou então aplicativos, venho até a opção de ver todos os aplicativos Logo em seguida procuro aqui dentro pelo aplicativo PicPay, já encontrei, seleciono o mesmo, logo após isso venho até a opção de permissões E aqui dentro de permissões vou procurar pela opção de câmera, seleciono essa função de câmera, logo após isso coloco aqui em permitir durante o uso do AP E a partir desse momento já vou estar utilizando normalmente a câmera do meu celular para estar pagando boletos por meio do aplicativo PicPay no meu celular Então é uma configuração bem básica de você fazer isso sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE E aí